Oi gente, tudo bem? Boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso campinho, pro nosso futebolzinho de todos os dias e hoje com troca de figurinhas. É dia de amistoso do Brasil contra a Alemanha, o álbum do Tite sendo montado com as carinhas finais antes do Mundial da Rússia. E você, quer ser figurinha carimbada amanhã na arena pra Grêmio Avenida? Liga aí, 3230-5244 que a gente quer te levar ao jogo, porque não é só o álbum da seleção que está sendo finalizado, não. No Grêmio, ontem chegou mais uma figura para o álbum de Renato. Será a figurinha que faltava pra completar o time tricolor? Ano de Copa do Mundo é ano de álbum. No começo é fácil conseguir figurinhas novas, só que completar todas as páginas é complicado. Quanto mais figurinhas coladas no álbum, mais difícil de encontrar nos pacotinhos as que faltam. O Grêmio demorou três meses até achar a última, a de número 90. André chegou depois de uma longa negociação. Foi apresentado e sabe que com ele o álbum gremista está completo. Acho que a expectativa do torcedor é a mesma que eu tenho, de fazer um grande ano aqui, de ser campeão aqui. Então acho que isso me motiva a trabalhar ainda mais, a melhorar mais e dar essa resposta fazendo gols. Então acho que não tem por que fugir dessa expectativa, dessa coisa que ronda, porque não tem nem como. Então é como eu falei, é pegar essa expectativa boa e trabalhar, ir para o campo, treinar, para as coisas acontecerem bem. E ele vai ficar lado a lado com o Jael e Hernani Brocador. O time para ser campeão não é à toa, é um time que todo mundo se respeita, todo mundo torce para todo mundo. Então torço para que o Jael faça gol, torço para que o Brocador faça gol. E que eu faça também, porque aí todo mundo sai ganhando nisso. Então acho que tem que ter paciência, tem que saber respeitar o momento, porque futebol é assim. O Camisa 90 chega para colar um gol atrás do outro. Tudo com a ajuda de Renato Portaluppi. Eu venho para ter sucesso trabalhando com ele. Então acho que essa é a expectativa de fazer um grande trabalho com ele. Como você falou, é um grande treinador, um cara experiente, que consegue tirar o melhor do jogador. Então acho que a vinda para cá, acho que pesa muito também em poder trabalhar com ele. É um cara que foi atacante, então vou tentar tirar o máximo dele isso aí para melhorar mais ainda a função de atacante. Porque ele foi um grande atacante, um cara que foi muito campeão. O centroavante se junta a outras figurinhas que já estão no álbum gremista. Arthur, Luan, Jeromel, Marcelo Grói e companhia. Quanto mais perto da Copa, mais páginas repletas de jogadores. A página do grupo gremista está completa, com a chegada de André, a figurinha de número 90. E Vidarte, tem mais uma figurinha. Nesse caso, figurinha repetida. Podendo voltar ao álbum tricolor. Que história é essa do Bolanhos de volta ao Grêmio? É, a notícia, na verdade, já vem há algum tempo sendo abordada aqui por nós, também no SBT. E hoje pela manhã eu conversei com o presidente Romildo Bolsar Júnior. Falei também ontem com o Duda Creff. Voltei a falar hoje pela manhã. E há uma possibilidade bem considerável do Bolanhos voltar a jogar no Grêmio. Essa é a ideia. Porque há uma grana que não foi paga. O Grêmio deveriam ter recebido essa grana. Eles têm um prazo ainda para pagar, mas tem toda uma cláusula a ser também tratada pelo número de jogos que ele teria que ter disputado pelo time de Tijuana lá do México. Então tem todo esse embrólio, vamos chamá-lo, né? Para ver se esse jogador volta para cá ou se outro clube o leva lá do México para outro clube, né? Pode haver uma negociação nesse aspecto. Olha, o Bolanhos, que ele é um grande jogador, a gente não precisa discutir isso. Nós vimos isso aqui no Grêmio quando ele quis jogar, né? O problema foi quando o extra campo foi maior do que a vontade dele de se dedicar ao clube. E o Renato, que é considerado aquele técnico que resgata atletas, né? Seria uma boa possibilidade para ele, né? Com o Bolanhos ele tentou de todas as maneiras e não conseguiu. Quem sabe seria uma nova oportunidade. Quem sabe. Nós perguntamos aqui no Facebook a Cristina Rodrigues. Ele quis sair, então assim que voltar o Grêmio já pode emprestar e vender de novo. É, porque ele tem contrato até o final do ano que vem. Ele tem muito tempo ainda de contrato com o Grêmio. Tomás L.M. Se ele voltar, nenhum jogador vai ceder lugar. Ele que brigue pela titularidade será um bom reserva de luxo. O Bolanhos reserva... De luxo. Acho difícil. Marcos Martins, eu acho que poderia ser Jael a ceder o seu lugar para o Bolanhos. Ele é de Renançoar. Mas aí tem o André, né? Ele não está lembrando do André que foi contratado. Eu estou falando do futuro do Grêmio, né? Marcos Silva Santos, até o final do ano ele que arrume uma almofada e aguarde. Tem gente falando também que ele pode entrar no time no lugar do Ramiro. Já pensaste assim? Com o Everton, todo mundo. Bolanhos, Luan, todo mundo. O Ramiro fora, né? É claro. O Jason Silva, nenhum ele é banco. E outra, nem precisa voltar. O Felipe Raugos também disse aqui, sugeriu que fosse no lugar do Jael. O Paulo Roça disse que nem banco pega, que não tem vontade. Não vou ler comentários que tem palavrão. Palavrão é para o Bolanhos, não tem nada a ver com a gente, né? Jorge Rocha, não tem lugar para ele no Grêmio. Luciano Azambuja, tem que ser vendido um cara sem vontade. Olha como o torcedor não esquece, né? O Vida Arte mesmo com a qualidade dele em campo. O Thiago Amadeu deu uma ideia, que ele volte para ser gandula. Mas que bárbaro, Zé. O que tu acha? É um investimento de 5 milhões de dólares, é muito dinheiro. E o William Anselmo diz que ele é um ótimo jogador e volta para ser titular absoluto. Abre-se... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Brasil e Alemanha voltam a se enfrentar em jogo amistoso após o fatídico 7x1 no último teste antes da lista final de Tite. O Daniel Alves será o capitão da vez, é o 15º jogador a assumir a abraçadeira desde que o Tite assumiu como técnico do Brasil. E o Vilvidar, tu tá aqui com a figurinha, olha aqui ó, de quem ó, eu tô aqui com a figurinha ó, deixa eu mostrar pro Marquinhos aqui ó, do Alisson, olha que realidade essa figurinha aqui ó. Na minha opinião, posso opinar já? Pode. Acho que o Tite erra em ter convocado o Manchester City, né, o goleiro, né, me ajuda aí o Rodrigo. Sim. Que seria o segundo goleiro. É o Ederson. Na minha opinião, na minha opinião, esse goleiro do futebol europeu... Tu quer ver o Marcelo Groi na Copa do Mundo? Eu acho que deveria jogar isso aí, concluindo isso aí. Marcelo Groi, Cássio e o Alisson. Três gaúchos, né? Que legal que seria também nesse aspecto. Eu acho que o Marcelo leva uma certa desvantagem nesse sentido, até em função do técnico do Ederson. Tu acha que tem o peso? Por causa do... Do guardiola. Tu acha que tem o peso? Mas eu acho que o Tite não tem nada a ver com isso, né? Na minha opinião, ele deve consultar lá os seus treinadores preferidos, tudo bem, mas ele tem que definir por ele. Eu, nesse momento, inclusive, eu colocaria o Marcelo e não o Cássio. É, essa é uma discussão que nós vamos levar para o resto da vida. Eu acho que os dois, né? Eu não quero pipocar, né? Bom, Jeromel já está na Copa. Será? Parece que vai sobrar do banco agora à noite. Agora, não é lá, vai ser à noite, né? Aqui é tarde. É, oito e pouco da noite lá. Mas o Tite já falou que não tem nada a ver a lista com quem vai jogar hoje, com quem será titular, reserva. Tomara. Na minha opinião, o Tite poderia convocar, né? Desses brasileiros do Grêmio, que estão aqui, eu acho que o Marcelo Groi e Jeromel tem, os dois, na minha opinião, deveriam ser convocados pelo treinador. Arthur e Luan não seriam uma injustiça. Parece que o pessoal do Plim Plim está falando sobre isso aí, né? Andaram falando em rede nacional. Até respeito. Mas ainda tem gente na frente, na minha opinião, claro. É em função de um lugar onde eles jogam, a disputa é muito maior. Muito grande. São um leque de opções, assim. É um leque de opção. Agora o Groi e o Jeromel. E outra, tem idade para outras Copas, né? É. O Arthur, no caso. O Arthur, o próprio Luan. É, o Luan também é um garoto ainda, né? Tem o quê? 26 anos, 25 anos. Tu conhece os jogadores da seleção, né? Eu também. É, esse aqui, ó, Juliano. Ah, vai botar os caras de fora? É, vários. Eu quero chamar a vinheta do Mata ou Morre, porque esse jogador, eu quero ver se o Vidal te conhece. Sim, mas quem é que vai ganhar o ingresso? Mata ou Morre. Oi, Guilherme. Oi. Fala, Guigui. Tudo bom? Tudo. Tu mora em Gravataí, é isso? Sim, em Gravataí. Sabe tudo de seleção brasileira, né? É um pouco. Nós andamos dando um pouco também, né? Mas tem um pouco. E quer ir ao jogo amanhã do Grêmio contra a Avenida, não quer? Sim. Eu vou te dar o ingresso. Mas primeiro eu vou te dar algumas dicas e você vai ter que me responder que jogador é esse, tá bom? Tá bom. Ele já participou de Copa do Mundo. Idade. Eu tô ficando contigo aqui, eu tô contigo, né? Ela tá fazendo uma bolinha nas costas do velho, viu, Guilherme? Ele participou de Copa do Mundo sem ter nenhuma identificação com o clovístico, porque ele é um ídolo de todas as torcidas. E brilha no gramado, nos gramados, há 30 anos. Não é um jogador muito jovem, não. Não, não é categoria de base. Já é aqueles mais experientes, entendeu, Guilherme? Sim. Ele joga ainda. Ele joga? Tá em campo ainda. Mas em qual time a gente pode saber, não? Eu já dei várias dicas, vocês dois, por favor. Facilitem. Tá nessas figurinhas aí, não? Qual é o time que ele joga? Ele joga no meu time, Guilherme. Novo Hamburgo? Seu time é no Hamburgo, o SBT. Ou é o biscoito do Cezé. Ô, Guilherme, eu vou te mostrar a figurinha dele, tá? Tá. Aí tu tem 10 segundos pra me responder, senão tu não vai no jogo amanhã. Olha ali, ó. Bolinha nas costas. Eu sabia que eles ficam cochichando de manhã. Às oito da manhã, eles começam de... Era essa coisa nossa. Marcelo? Quem? Marcelo? Guilherme, olha bem pra tua TV, Guilherme. O que que tá escrito aí na figurinha da copa, Guilherme? Vidarte. Hã? Vidarte. 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 Trinta e três. Tá enganando, é trinta e três. Fica na linha, Guilherme. A nossa produção vai falar contigo. Te dei de presente esse ingresso, hein? A seguir, as gurias do Interclassificadas pra série A2 do Brasileirão Feminino. A gente mostra depois do intervalo. SBT Esporte. Oferecimento. Biscoitos Cezé. Carinho que vem de família. O almoço não caiu bem. Polina ajuda. E o tempo não para. Dívidas, boletos, pagamentos, atenção aposentado, pensionista do INSS e servidor federal sem margem do consignado. Na hora H, a Help tem dinheiro extra pra você. Liga agora e peça já o seu dinheiro extra Help. É dinheiro extra, não é consignado. É dinheiro extra em até 24 horas na sua conta. É dinheiro extra sem consulta ao SPC e Serasa. Liga agora 0800 702 2322 e peça já dinheiro extra Help. O tempo não para, mas na Hora H tem Help pra todo mundo. Os acontecimentos no mundo, no Brasil, no seu estado e na sua cidade. De segunda a sexta, o SBT Rio Grande 2ª edição traz com exclusividade os fatos locais mais importantes do seu dia a dia. A nossa equipe leva a você os principais acontecimentos do nosso estado. E logo após, o SBT Brasil traz as notícias da sua região em rede nacional. A polícia do Rio Grande do Sul. Estou em Porto Alegre, em Gramado, na Serra Gaúcha. Dois jornais, milhares de informações e um só objetivo. Você, bem informado. Banda líder é NET. A banda larga da NET tem fibra ótica desde sempre e é líder em ultra velocidade. Dá pra família toda multitelar rapidão, ao mesmo tempo e com muito mais qualidade na conexão. Assine 70 mega por 49 reais por mês e vem multitelar com a banda larga mais assinada do Brasil. É isso mesmo, 70 mega por 49 reais por mês. Ligue 0800 606 5076 e assine. Consulte condições de aquisição. E o tempo não para. Dívidas, boletos, pagamentos, atenção aposentado, pensionista do INSS e servidor federal sem margem do consignado. Na hora H, a Help tem dinheiro extra pra você. Ligue agora e peça já o seu dinheiro extra Help. É dinheiro extra, não é consignado. É dinheiro extra em até 24 horas na sua conta. É dinheiro extra sem consulta ao SPC e Serasa. Ligue agora 0800 702 2322 e peça já dinheiro extra Help. O tempo não para, mas na hora H, tem Help pra todo mundo. SBT Alegre, na colheita da Marcela 2018. Quinta-feira, dia 29 de março. Véspera de feriado início às 20 horas. Shows de motos e muita música. Alto risco show. Arte e equilíbrio. E shows com os Dalton. E mais Barca Orbital. Banda Barba e Blues. Na capa da gaita, Blues Band e DJ. É quinta, dia 29. SBT Alegre. Na colheita da Marcela 2018. Quilômetro 98 RS 020. Em São Francisco de Paula. Promoção SBTRS. Produção Blue Show. Realização. Prefeitura de São Francisco de Paula. Viva São Chico. E o tempo não para. Dívidas, boletos, pagamentos. Atenção aposentado, pensionista do INSS e servidor federal sem margem do consignado. Na hora H, a Help tem dinheiro extra pra você. Liga agora e peça já o seu dinheiro extra Help. É dinheiro extra, não é consignado. É dinheiro extra em até 24 horas na sua conta. É dinheiro extra sem consulta ao SPC e Serasa. Liga agora 0800 702 2322 e peça já dinheiro extra Help. O tempo não para, mas na hora H, tem Help pra todo mundo. O time feminino do Inter garantiu ontem nos pênaltis contra o Náutico na Arena Pernambuco o retorno ao cenário nacional do futebol feminino. O jogo de ontem foi uma espécie de seletiva após o título gaúcho no ano passado. E com a vitória, elas estão garantidas na Série B do Brasileiro, que conta com 16 clubes, entre eles o Grêmio, divididos em dois grupos de oito. Os quatro melhores de cada chave classificam pra fase de mata-mata. Campeã e vice sobem pra Série A, as duas equipas, né? Campeã e vice. Parabéns pras meninas coloradas aí chegando novamente ao cenário nacional do futebol brasileiro. Vamos mandar um beijo pro Lucas. Lucas! Lá do bairro Agronomia, olha a filhinha dele, a Pietra. Eles nos assistem todos os dias, ó, tá aí ele, a foto, a tricolora, a camisa dele, que ele usa. Muitas lanches pra ele lá, ó. Desde o Marcelo Coelho nos assiste, né? Beijo, gente. SBT Esporte. Ofereceu.